Fala rapaziada, eu sou o Miguel Chain, isso aqui é mais um vídeo pro Diário do Culturismo e... Vocês já viram pela thumbnail o que eu falei no outro vídeo, os pesos sem polêmica do Matala, mas não foi bem assim. Antes de falar do Matala, eu quero falar dessa foto aqui, ó, lá na Dragon's Lair, cara, lá em Las Vegas. Essa foto aqui meio que prova, mais uma vez, ou reforça a ideia de que Las Vegas hoje é realmente a meca do bodybuilding mundial. Olha só os caras, tá num dia casual ali andando pela Dragon's Lair, por uma academia ali de Las Vegas, e você encontra Denis Wolf, Milo Sarchevi, Flex Wheeler. Muito legal ver os caras da vela guarda aí juntos, pelo menos numa foto, né, Denis Wolf, muito bem, né, cara? Não tá gigantão, mas tá muito bem aqui. Outro cara que tá muito bem também, que tá gigante lá de Las Vegas, é o Regan Grimes, ó, um regão, né, cara? Gigantesco, o braço dele, né, falei do braço. O regão é porque é um regan grande, fazendo aí um tríceps francês com halteres, né? O Kevin Levron, né, gostava muito de usar esse exercício aí, mas eu queria falar pra passar rapidão mesmo pra vocês. Também queria falar do Edoque, eu não tinha conseguido encontrar histórias do Edoque aqui nos vídeos da manhã pra falar da pesagem, e ele foi ali se pesar, se mediu a descalço, ali o promotor do evento pediu silêncio pra galera, o Edoque fez sua medição, cabelinho raspado, não precisa ficar metendo um cabelão, né, nada disso ali pra dar mais altura, cara, o Edoque, eu gosto muito do Edoque. Olha lá, se pesou, então, Edoque, pesagem feita, peso batido também, garantido. Eu quero falar rapidamente pra vocês aqui do Aminopowder 10 da Growth, aminoácidos essenciais, incluindo os BCAA, excelente opção pra fazer aí shake, intra treino, pra manter a sua musculatura nutrida. E um bom aporte de aminoácidos essenciais aí no timing correto vai amplificar a sua resposta hipertrófica, além de propiciar aminoácidos, que são aí os blocos primordiais da construção de hipertrofia muscular. E como sempre, né, pessoal, Aminopowder 10 da Growth, custo-benefício maravilhoso, extrema qualidade. Corre lá agora, então, no diasprimentos.com.br, garante o seu. Meu sobrinho preferido é o de limão. E não esquece o meu cupom, o cupom CHAIN, pra fortalecer o projeto. Quando você compra na Growth, o cupom CHAIN, você tá apoiando quem apoia demais aqui o canal pra continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. Cara, e agora, isso aqui eu tô gravando no meio da tarde, o meu inbox, eu só pipocar, meu inbox, marcação. Isso aqui é um perfil chamado Bodybuilding POV, perfil aparentemente espanhol. Vocês estão vendo ali, olha, eles pegaram fotos. Então isso aqui é o quê? É uma filmagem. Eles têm um canal do YouTube e eles estão filmando a pesagem. Só que eles não puseram a filmagem, eles puseram somente a foto. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração, tá? Pela foto, bom, o texto que eles puseram pra começar é o seguinte. Passou por 300 gramas, mas medindo mal, com dois dedos ali pra cima da cabeça e tal. O que ele fala aqui, pelo que eu entendi em espanhol, é ele tirou a calça e aí bateu o peso. O que eles estão insinuando? Qual que deve ser a história? Pelo que ele conta, eu vou falar o que eu imagino, tá? Eu quero ver, eu já falei, mandei mensagem pra esse Bodybuilding POV. Vocês devem colocar isso mais cedo ou mais tarde, esse vídeo, pra gente ter isso esclarecido. Vou deixar aqui, cara. Eu conheço o promotor, a gente acompanha faz tempo. Eu não acredito que ele tenha agido de má fé, que ele tenha deixado dois dedos acima. Mas, pela foto, e aqui é uma foto, eles estão filmando com a câmera, e tirou uma foto do visor da câmera. Vou aproximar mais a imagem aqui, ó. Fica parecendo, realmente, que tem dois dedos acima. E se realmente for isso, tá? Tô falando, não sei. Eu quero ver o vídeo, pra tirar uma conclusão. Mas, se realmente for isso, é um escândalo. É um absurdo. Não pode acontecer. Se o cara mediu e sobrou tudo isso, porque ele tá contando aqui, ó. Tirou a calça e bateu o peso. Ou seja, ele subiu de calça e não deu o peso. Aí ele desceu da balança, retirou a calça. Aí ele sobe, faz uma nova medição. E o que o perfil Bodybuilding POV tá insinuando aqui, é que depois disso, a medição pelo promotor foi mal feita. E aí, não é nem culpa do Stefano, que subiu ali. É o cara que tá com o negócio na mão ali, com o aparelho de medição, que teoricamente não mediu. Mais uma vez, importante. Quero ver o vídeo. Quero ter certeza. Vamos ver. Não sei por que também. Porque assim, ó, o Bodybuilding POV, se eles têm esse vídeo e postassem o vídeo, vamos concordar? Daria muito mais view e muito mais credibilidade. Pode ser que tenha sido um frame que ele pegou ali pra causar uma polêmica, causar um zoom, zoom, zoom. E quando a gente for ver o vídeo, ele realmente tocou ali o medidor na cabeça. E aí, bola pra frente, tudo certo, sem erro nenhum. Agora, se foi assim, sem encostar realmente, faltando dois dedos, é um absurdo. É um escândalo. Tem que ser visto. E mais uma vez, não é culpa do Jim Mannion, não é. É o promotor, se isso aconteceu, tem que realmente ter algum tipo de responsabilidade nisso. Vamos continuar aguardando. Como eu falei, puta, a gente pensou, né? Não vai ter polêmica nenhuma do Stefano Matala. Mas sempre tem, cara. Sempre tem alguma coisa. Eu já vinha falando isso, tava animado com o Stefano, porque eu gosto do físico dele. Eu não gosto de ficar aqui falando que é um absurdo, que é uma vergonha. Não gosto de ficar falando mal do cara. Não gosto de ficar jogando pedra. Mas, cara, se isso aqui aconteceu de novo, vai ser o segundo ano de novo, que existe uma puta de uma dúvida em cima do cara. Tem até um post aqui do Old School Maromba News. E a galera começa a comentar. Olha só, esse aqui, o F Oliveira. Fala assim, ó. A culpa não é dele, é de quem mede. E os adversários que não contestam isso. Se realmente aconteceu, tá? E aí a gente joga no C, porque ainda pra bater o martelo eu quero ver o vídeo. Porque pode ser mais uma vez. Ele tirou um frame ali, que a gente vê o vídeo inteiro, o João Baixa, o bagulho ali até a cabeça do Stefano. E aí tudo certo. Mas, realmente, se foi isso, a culpa é de quem mede. E dos adversários também. Adversário, a vítima tem culpa? Cara, eu venho falando aqui faz tempo, eu falei isso durante semanas antes. Quem for competir na Clássica, coach, atleta, fica de ouro na pesagem de Stefano, que já deu pau ano passado. Só não deu rolo porque o Stefano, o Bosa Botiló, foi lá e apontou. Um outro comentário fala aqui, ó, o Sr. Regis, de novo. E aí se vencer e chegar no Olimpia, vai ser medido assim também. Todo show vai ficar dependendo dessa apreensão torta? Concordo, mas aí, cara, ele não vai pro Olimpia. Já não foi, ele não tem ido. Porque ele sabe, assim como o Maderman, lembra que o Maderman nunca ia pro Olimpia? Porque eles sabem que isso no Olimpia não acontece. Porque os Manion, lá vai ter os Manion, vai ter imprensa internacional, vai ter um monte de promotor. Eles vão, eles sabem, e lá não vai rolar. Por isso que eles não vão. Vai dar um problema no visto, vai dar um problema de saúde, vai ficar a mãe doente. Nem vai dar um problema assim. Esses caras aí no Olimpia, cara, isso me deixa indignado. É aquele negócio, cara, pode ser que a gente veja o vídeo e tá tudo certo. Mas já tem tão pouca regra nesse esporte, cara. Tem tão pouca coisa que o cara tem que fazer. O cara pode tomar bomba, o cara pode tomar droga o que quiser. O cara não tem antidoping, o cara não tem um código de conduta. Pode fazer OnlyFans, pode fazer o que quiser. Pode vender, traficar no perfil. Não, eles não pedem nada pro cara. Eles pedem uma coisa. Mede direito e bate o peso na Classic. E os caras, pô, cara, eu tô indignado. Eu não sei nem se vai pro ar esse vídeo, tá? De repente eu tô falando aqui, o editor fala, ô mano, segura a bola aí. A gente revê, não vai, mas... Cara, se isso se confirmar, realmente é uma tristeza. Uma tristeza. O Cariano e o Julião estão lá em Portugal também, cobrindo as coisas. Encontraram com o Samuelzão. Cara, esse cara aqui é Old School também, um dos grandes nomes aí do nosso esporte. Acho que ele tá morando em Portugal agora, virou personal trainer lá e tudo. Já era personal aqui no Brasil, mas foi trabalhar em Portugal, pelo que eu entendi. E o Cariano e o Julião estão aí. Eles encontraram com o Atala e o Cariano pra falar com o Matala. Aí eles se encontram ali, não sei, foi antes da pesagem, não sei quando foi isso aí. Não é mencionada a pesagem nem nada disso, é óbvio. Mas aí o Cariano fala do dino francês, do apelido. É aquela coisa, pô, a gente já falou muito disso, né, cara? Começou a se chamar de dino francês, recebeu aí um pouco de hate e tal. Aí o Valdemar, a gente fez uma live aqui, um DC backstage. Eu, o Valdemar Guimarães e o Stefano Matala e um coach do Matala na época, acho que era Felipe. E foi feita a tradução ali. Foi, cara, um episódio muito legal do nosso DC backstage, que teve episódios muito bons aí também. E ali o Valdemar Guimarães meteu a real pra ele. Falou, cara, você seja você mesmo. Você não tem que ser dino francês, você tem que ser você. Tem que fazer o seu nome. Tem que fazer a sua estrada. E aí ele adotou isso aí depois. Falou, cara, eu tenho que ser eu mesmo. Sempre que eu pergunto disso, ele fala assim. Não teve nada, o Cariani não cobrou ele da pesagem, nem falou nada disso aí. Mas vamos continuar acompanhando. Quero muita opinião de vocês sobre esse episódio. Assim que a gente encontrar esse vídeo completo da medição da pesagem, volto a falar. Torço muito, cara. Tô torcendo demais pra ser só um frame que os caras puseram pra polemizar. Espero que seja. Pro bem do nosso esporte. Quero muita opinião de vocês, comentem aí pra mim. Vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos, galera. Valeu.